Poucos minutos após o capotamento da van que transportava a equipe de músicos do cantor Gustavo Lima, populares que passavam pelo local, foram os primeiros a ajudar as vítimas do acidente. Era por volta de 7 horas da manhã quando o grupo retornava de um show na cidade de São Bento, no sertão, e seguia com destino ao Recife para pegar um voo. No quilômetro 203 da BR-230, o motorista da van percebeu que um carro estava vindo na direção do veículo e tentou livrar da colisão frontal. Ele puxou o veículo para o acostamento, perdeu o controle e a van terminou tapotando. Cinco músicos da banda do cantor Gustavo Lima se feriram no acidente. Vamos apurar no nosso boletim se ele passou mal ou se ele cochilou, enfim, ele teve ferimentos graves. Em seguida, equipes do SAMU foram acionadas para socorrer os feridos. Os pacientes foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Nós fomos acionados em código 3, então imediatamente quando fomos acionados, que a ligação chegou por volta das 7h35, nós imediatamente nos deslocamos para o local. Não houve demora no socorro. Durante boa parte da manhã, o restante da equipe do cantor sertanejo aguardava por novas informações sobre o estado de saúde dos colegas. As vítimas das 5h3 entraram pela sala vermelha e 2h pela área verde. Os pacientes de sala vermelha foram atendidos pela equipe de cirurgia geral, do hospital de trauma. Foram feitos protocolos de primeiro atendimento e realização de exames. O motorista do carro de passeio foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital de Soledade. Os pacientes socorridos pelo SAMU têm idades entre 30 e 49 anos. Um dos pacientes, identificado como Arilson Pereira, precisou passar por uma cirurgia no tórax. Das três vítimas que entraram pela sala vermelha, apenas um apresentou um quadro de pneumotórax bilateral. E no momento, encontra-se em bloco cirúrgico, aos cuidados da cirurgia torácica do hospital de trauma. O restante das vítimas encontram-se, após os primeiros atendimentos e realizações de exames, em área verde, em observação para manter o protocolo de trauma do serviço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.